É Dinamite! Ah! É Dinamite! Ah! É Dinamite! Ah! É Dinamite! Ah! É Dinamite! Fala rapaziada, saudações vascaínas e não tinha jeito melhor de eu começar este Acorda Vascão do que esse. Pois ontem o Vasco passou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E muito mais que merecido, Roberto Dinamite foi homenageado pelos nossos crias. O ídolo, o maior de todos, merece. E merece muito. E é claro, a gente neste Acorda Vascão vai falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar sobre esse jogo de ontem contra o Dax, que cravou a presença do Vasco na próxima fase da Copinha. Porém, vamos falar também, além disso, sobre muitas outras novidades. Jair, ontem estivemos no aeroporto Santos Dumont para receber o novo volante Cruz Maltino. Vamos falar tudo o que aconteceu nesse encontro, mas também trazer muitas outras novidades. Falaremos sobre Manuel Capasso, falaremos sobre Luca Orejano e, além dessas, muitas outras informações. Tudo aqui agora no Acorda Vascão, aqui no Canal do Gigante. Inclusive, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o Canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno. E, Torcedor Vascaíno, eu te peço uma ajuda, pois nesse momento estamos com 82.400 inscritos. A nossa meta ainda nesse vídeo é chegar à marca dos 82.000, perdão, e 500 inscritos. Vamos nos ajudar a chegar aos 83.000. Então, conto aí com a sua ajuda, conto com a sua inscrição, mas conto também com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, para ajudar na divulgação deste vídeo. Também você aí ativando o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E, automaticamente, é claro, você fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Vasco da Gama e deixando também o seu comentário. Se você gostou da chegada do Jair, gosta de uma probabilidade de chegar também do zagueiro Manuel Capasso, deixe as suas opiniões aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E nós iremos deixar para falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior no final do vídeo. Iremos começar falando sobre aquilo que, de fato, importa, e eu sei que importa muito a todos vocês, torcedores vascaínos. Pois ontem, por volta das 22 horas, 10 horas da noite, o Jair desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Eu disse a vocês que iria e fui. A expectativa é que o desembarque acontecesse às 9h45, mas atrasou um pouquinho, o que é super normal. E, como eu trouxe a vocês, às 10 horas ele chegou. Ele chegou acompanhado da sua mulher, Amanda, e estava esperando, inclusive, o volante Jair, o empresário do jogador. Eu não sei o nome do empresário, mas chegou junto com ele e entrou, inclusive, no carro junto com ele e a sua esposa. Por parte do Vasco, estava lá o assessor de imprensa do clube de regatas Vasco da Gama, esperando também o Jair. Foi um contato bem breve entre os dois. Contato, no caso do volante, chegar no saguão de desembarque até o momento em que ele pegou o carro para ir, muito provavelmente, ainda a um hotel. Não deve ter a sua residência estabelecida aqui na cidade de Carioca. Então, no tempo em que ele saiu do saguão de desembarque e foi até o carro onde pegou para ir até o hotel, foi o momento em que ele teve esse rápido contato e conversa com o assessor de imprensa do gigante da colina. Inclusive, o assessor que estava lá, não é que ele não permitiu, mas ele deixou bem claro que foi um pedido por parte do próprio Vasco da Gama que não houvesse nenhum tipo de entrevista e contato com o volante Jair, até pelo fato dele ainda não estar oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Então, exatamente por esse motivo, eu não fiz as perguntas que eu queria ter feito e não fiz as perguntas também que eu pedi para muitos aí deixarem no chat para que eu pudesse fazer ao volante. Quem sabe a gente não consegue dar um pulinho lá na entrevista coletiva dele, no CT Mocer Barbosa, que deve ser nesses próximos dias para realizar todas as perguntas que eu tenho vontade e vocês também colocaram aqui embaixo. Mas já está certo, né gente? Ele ainda hoje, quarta-feira, cumprirá exames médicos e assinará com o Vasco da Gama. Muitas pessoas vão falar, Lucas, pode não avançar? Muito difícil. Dificilmente o que aconteceu lá com o Júnior Urso irá acontecer dessa vez com o Jair. Já se despediu do Atlético Mineiro, já está liberado dos treinos, já desembarcou aqui no Rio de Janeiro com muitas malas, inclusive que ele trouxe, é claro, para estabelecer a sua residência aqui na cidade carioca e hoje mesmo ainda realizará, volta a repetir, exames médicos para assinar com o Gigante da Corina. O Vasco pagará por 80% dos direitos econômicos do jogador, 2 milhões e meio de dólares, algo em torno dos 13 milhões e 200 mil reais. Tudo isso será parcelado em quatro vezes. Aliás, perdão, três vezes. Essas são as informações que nós temos sobre o Jair. Estivemos presentes ontem lá e trouxemos essa informação em primeira mão a você. Muito simpático, tirou foto com todos os torcedores vachianos que chegaram até ele para pedir. Ele realmente tirou foto, parecia estar muito cansado pela viagem, mas de fato já está em solo carioca. Jair é o novo reforço do Vasco da Gama, basta apenas agora a assinatura e o anúncio oficial. Além disso também, se o Jair chegou ontem, a expectativa é que hoje, aqui na cidade de Carioca, desembarca o goleiro Ivan. Ontem a gente já falou sobre esse novo reforço do Vasco e de fato hoje era esperado aqui no Rio de Janeiro. Chega, assinará um contrato válido por um ano de empréstimo com o Vasco da Gama, como a gente já trouxe também ontem no Fala Gigante e no Boa Noite Gigante. Realizará exames médicos, muito provavelmente junto com o Jair no CT Moacir Barbosa e também assinará contrato com o gigante da Colina. Inclusive, ontem ainda, ao blog do Jorge Nicola, um dos representantes do Ivan disse assim, só estamos esperando a emissão das passagens para o Rio, onde ele vai passar por exames médicos e assinar contrato. Ou seja, tudo certo. Ontem, inclusive, o próprio Zenit anunciou que realmente o Ivan não permanece no clube para 2023 e o próprio Ivan também se despediu do Zenit nas redes sociais. Mas lembrando, o Ivan tinha um contrato por empréstimo com o Zenit até o meio do ano. Ele pertence ao Corinthians e estava emprestado ao clube russo. Ele rescindiu seu contrato com o Zenit para assinar um novo contrato de empréstimo com o Vasco até o final da temporada. O Vasco tem sim no contrato, né, perdão, a opção de compra. Deve ser, deve estar aí girando, né, entre 10 milhões de reais. A gente não tem essa confirmação, mas esse era o valor que o Corinthians pedia pela venda do jogador. Então, automaticamente, esse deve ser também o valor que está na cláusula contratual caso o Vasco queira exercer a opção de compra. Ou seja, Jair chegou ontem e hoje chegará o goleiro Ivan, o camisa 1 do Vasco, para 2023. Se você acha que para por aí, meu amigo, não irá parar, não. Pois temos também novidades se tratando de Manuel Capasso. Primeiro, novidade boa. A gente tem a notícia, a imprensa argentina fala muito isso. Jornalistas, setoristas brasileiros também falam muito isso. E desculpe falar, mas muitos poucos, gente, tem fontes verdadeiras sobre o Manuel Capasso. Muitas fontes vêm diretamente lá da Argentina e são colocadas aqui na imprensa brasileira. E volto a repetir, esse eco que é feito de lá para cá, né, de certa forma, todos eles indicam a mesma situação. O Vasco realizou duas propostas pelo atleta, a primeira um empréstimo com opção de compra, a segunda um empréstimo com obrigação de compra, porém na primeira não agradou por ser uma opção de compra e a segunda não agradou a diretoria do Atlético Tucumã por causa dos valores. E agora o Vasco formalizará uma terceira proposta. Uma terceira proposta oferecendo um empréstimo com obrigação de compra e uma obrigação de compra no valor de 10 milhões e 400 mil reais. Essas são as informações que nós temos do que o Vasco fará para tentar contratar o Manuel Capasso. Isso é o que temos em mãos. Isso são as informações. Porém ontem, gente, teve um amistoso. Um amistoso entre Atlético Tucumã contra o Real Valiello, clube do futebol uruguaio. Amistoso de pré-temporada como o Vasco vai realizar nesses próximos dias nos Estados Unidos. E havia uma expectativa muito grande para saber se o Capasso iria jogar com a camisa do Atlético Tucumã ou não iria jogar, pois é claro, uma ausência do zagueiro que é titular do Atlético Tucumã podia aumentar ainda mais a probabilidade de ele ter avançado nas negociações com o Gigante da Colina. Porém, para a frustração de muitos, o Manuel Capasso esteve presente na partida, foi o titular como era esperado. Eu não consegui acompanhar o jogo positiva no aeroporto, mas vi muitas pessoas que acompanharam e elogiaram bastante o zagueiro. Gostaram muito da atuação desse atleta que é titular do Atlético Tucumã. Então, por enquanto, ainda não temos nenhuma novidade mais a fundo sobre ele. Apenas que, como eu trouxe a vocês, teria esse amistoso ontem e havia essa expectativa. Ele atuou. Mas, enfim, vamos aguardar. Hoje as coisas podem andar ainda mais. E se de fato andar, muito provavelmente a expectativa é que nos próximos dias ele desembarque aqui na cidade de Carioca. Caso não ande, ele ficará e atuará no Atlético Tucumã em 2023. E o Vasco terá que procurar um outro zagueiro no mercado. Pois também, como eu venho trazendo, o Robson Bambu não vem para ser titular. É uma aposta a pedido do Maurício Barbieri. O Vasco segue no mercado à procura do seu zagueiro. E já que estamos falando sobre o mercado do futebol sul-americano, quero falar aqui uma informação que preocupa, gente. Essa é a grande realidade. Se trata de Luca Oreiano. Qual a informação que nós temos sobre esse camisa 10 do velho Sárfalo, que já se encontra no Rio de Janeiro, já fez exames no CT Moacir Barbosa, treina com o elenco, porém ainda não assinou o seu contrato. O Luca já está quase uma semana aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. E lembra que a gente tinha falado para vocês há alguns dias atrás, e é por isso, inclusive, que eu falo, gente. Se inscreva, ative o sininho de notificação, fique ligado nos vídeos para que vocês não percam nenhum detalhe. Eu venho falando há alguns dias para vocês que eu tive contato com algumas fontes da Argentina que me passaram que havia pendência com relação a um documento do Vélez. E o Vélez iria, havia essa expectativa, enviar esse documento nas próximas horas de segunda-feira. O documento não chegou. E ontem foi revelado por meio da página Vélez Afundo. Essa é a tradução da página. Uma página com mais de 12 mil seguidores. Uma página que cobre o dia-a-dia do Vélez Sartfield, que o grande motivo das negociações não terem andado foi, no caso, as condições do Vasco da Gama. As condições de negócio. O Vasco ofereceu, acordou com relação à palavra com o Vélez Sartfield, algo, e na hora de entregar os documentos para assinar com o Vélez, não coincidia aquilo que o Vasco colocou em palavras através de sua diretoria e aquilo que estava no papel. E por esse motivo, ainda o atleta não assinou. Por esse motivo, ainda, o Vélez Sartfield não enviou a documentação pendente para o anúncio oficial. E segundo informações, meus amigos, que vêm da Argentina, se o negócio não melhorar, se o Vasco não colocar em prática aquilo que falou, aquilo que combinou com a diretoria do clube argentino, o passe tulo coreano com o Vasco cai. E o jogador retorna para a Argentina. São situações, gente, que preocupam. A gente, é claro, vai ficar de olho. Mas, enfim, vamos estar ligados, vamos saber o que está acontecendo. É algo, gente, que volto a repetir, preocupa demais. É um atleta de muita qualidade, um atleta que chegaria para realmente ser não o dono do meio campo, nem o dono do sistema ofensivo, mas uma peça muito importante e fundamental para esse processo de reconstrução do Vasco dentro de campo, com relação ao seu elenco, e hoje a negociação se encontra completamente travada. Não a negociação em si, mas o término dela, já que resta apenas a assinatura do contrato, pois o mesmo atleta já veio ao Brasil, já trouxe suas malas, já embarcou no Rio de Janeiro, já está no sistema Cisba Vossa, já conhece todo o elenco, porém ainda não foi anunciado. A gente vai ficar de olho, e é claro, atento para informar a todos vocês o que está acontecendo e o que estará acontecendo, inclusive, nas próximas horas desta quarta-feira. E, gente, para finalizar o vídeo, algumas informações rápidas aqui a vocês. Primeira, ontem, além do Colo Colo anunciar o empréstimo do Carlos Palacios por um ano, o Vasco da Gama também anunciou oficialmente a ida do Carlos Palacios ao futebol chileno. Lembrando, o Palacios vai e o Vasco pode receber, caso o Colo Colo exerça, a opção de compra no contrato de empréstimo no valor de 1 milhão e 800 mil dólares, quase 10 milhões de reais. Então, de fato, o Carlos Palacios hoje é um atleta do Colo Colo. Além disso, a expectativa é que amanhã, quinta-feira, segundo informações, que o Figueiredo renove o seu contrato com o Vasco da Gama. O Figueiredo está nesse processo de renovação contratual, o Vasco quer renovar o atleta para dar uma valorização a mais ao jogador. A expectativa é que saia do papel na próxima quinta-feira o acordo que o Vasco tem hoje em mãos com esse jogador, cria das categorias de base do nosso gigante, da Coline. Para finalizar o vídeo, como prometido, falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pois ontem, pela primeira fase da Copa São Paulo, o Vasco derrotou o Osasco Aldax pelo placar de 1 a 0 no estádio José Liberati, em Osasco, inclusive. A vitória levou o Vasco um 100% de aproveitamento para a segunda fase da competição como primeiro colocado do grupo. O primeiro tempo foi sem gols, 0 a 0, e na etapa final, no segundo tempo, Vitão abriu o placar para o Vasco aos 24 minutos da segunda etapa. Sobre a próxima fase, o Vasco enfrentará na próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro, o Ibrachina. Vamos ficar de olho, é claro, para falar sobre essa partida, informar a vocês tudo o que está acontecendo. E ontem, além da vitória, como vocês viram lá no início do vídeo, foi uma noite, ia falar amanhã, né? Foi uma noite de muitas homenagens também ao Bob, ao Roberto, que partiu, deixou muita saudade, e deixará, inclusive, no coração de todos nós torcedores vascaínos. E o Vasco, com toda certeza, durante esse ano, fará de tudo para homenagear o grande ídolo da história do nosso clube. E quem falou sobre isso foi o técnico do Vasco da Gama, da base cruzmaltina, o William Batista. Então, fala daí, William, o que você tem a dizer sobre Roberto Dinamite e essa vitória também importante do Vasco da Gama ontem contra o Aldax pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, para nós, primeiro, eu queria dizer que é uma honra para nós, comissão técnica e jogadores, poder estar no Vasco da Gama, jogar pelo Vasco da Gama, representar o Vasco da Gama, que teve o Dinamite como o maior artilheiro do Brasil, e poder representar esse dia. A gente espera jogar com o espírito que o Dinamite teve quando jogava, da equipe de 77, que ele marcou época naquela campanha do Campeonato Carioca. E a gente, quando muda jogador, é questão de estratégia. A gente não tem diferença entre o que entra e o que sai, o trabalho é igual para todos. E a gente está pronto para ganhar todos os jogos possíveis. E aí, torcedor, será que essa molecada vai dar certo? Tem futuro? Está acompanhando as partidas? Vou deixar a sua opinião aí nos comentários. E nós, é claro, ficaremos por aqui. Este foi o Acorda Vasco, o primeiro vídeo ainda desta quarta-feira, que será muito agitada, com muitas informações aqui e nas nossas outras redes. E é claro, como eu sempre falo aqui, ajude-nos a chegar ainda hoje a marca dos 82.500 inscritos. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, fiquem com Deus e como eu sempre falo também, saudações, Vascaína! É porque é o meu pastor! É porque é o único amor! A letra é meu pastor! A letra é meu pastor!